No ano de 1975, o Ministério da Saúde implantou o Sistema de Informações sobre Mortalidade para acompanhar dados sobre as mortes em todo o país. E de acordo com o levantamento, as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de óbitos no Brasil. Um estudo realizado pelo Observatório de Oncologia, uma plataforma online que monitora dados abertos e informações relevantes da área de oncologia no Brasil, comprovou que a história, a cultura e os hábitos de vida explicam como um povo adoece e morre. Todos os dias estamos expostos a fatores de risco, como alimentação inadequada, inatividade física, sobrepeso, tabagismo, uso excessivo de drogas e fatores externos ao nosso corpo, como violência, acidentes, problemas ambientais e desigualdades sociais. Doutora Sandra Oliveira, que é uma referência na área de Oncologia Clínica na Paraíba, ressalta que o tratamento para pacientes acometidos com câncer é multidisciplinar e requer todo um protocolo. O câncer é uma doença cujo tratamento é multidisciplinar. O tratamento do câncer é basicamente feito com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e, mais recentemente, foi incorporada ao tratamento do câncer a imunoterapia. A Oncologia Clínica é exatamente a área de atuação no tratamento do câncer, que consiste em tratar os pacientes com quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia. Essas formas de tratamento, elas diferenciam da cirurgia e da radioterapia porque são tratamentos sistêmicos, ou seja, essas medicações usadas, elas vão atingir a célula tumoral em qualquer parte do organismo, enquanto que a cirurgia é um tratamento localizado que visa erradicar o tumor primário e as suas metástases regionais. A radioterapia também tem a mesma função, ou seja, trata de forma localizada, tanto o tumor primário quanto a metástase. De qualquer forma, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia são tratamentos complementares. Os pacientes não são tratados só com cirurgia, ou só com radioterapia, ou só com quimioterapia. Eles são tratados de modo associado, ou seja, cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Depende, basicamente, do tipo de tumor que vai ser tratado e, principalmente, do estágio da doença, ou seja, da extensão anatômica da doença. No mesmo estudo realizado pelo Observatório de Oncologia, a projeção de mortalidade foi realizada ao longo do tempo, entre os anos de 2000 e 2047. E uma pergunta desafia a todos os cidadãos brasileiros. Será que conseguiremos vencer a guerra contra o câncer? O câncer é uma doença curável, sim. Ela está diretamente ligada ao momento em que ele é diagnosticado. Então, se a doença é diagnosticada cedo, ela tem cura em alguns casos, em até 100% dos casos. Numa doença mais avançada, a cura ocorre em uma proporção menor, mas nós, nos últimos anos, tivemos grandes avanços no tratamento do câncer, principalmente em relação à quimioterapia, onde, há alguns anos atrás, nós dispunhamos de poucos medicamentos. E esses medicamentos eram pouco eficazes e tinham muitos efeitos colaterais. Hoje, nós dispomos de um arsenal terapêutico muito grande e com grande melhora no resultado. Surgiram também novas formas de tratar o câncer. Mais recentemente, a imunoterapia, onde nós vamos usar medicamentos que vão dar condições ao próprio organismo de reagir e combater a doença. Ou seja, as nossas células de defesa, elas vão ser estimuladas para elas próprias combaterem o câncer. É uma forma de tratamento que tem menos efeito colateral, mas que ainda está restrita a alguns tipos de tumor. A quimioterapia, não. Ela é usada e ela é eficaz na maioria dos casos de câncer. Ela pode ser feita logo após a cirurgia, como uma forma de prevenir o reaparecimento da doença. A quimioterapia, ela pode ser feita antes da cirurgia. Naqueles casos onde o tumor é grande no momento do diagnóstico e não permite a ressecção. Então, é feito a quimio, o tumor diminui de tamanho e a cirurgia pode ser feita com grande chance de remover totalmente a doença. A indicação mais antiga da quimioterapia é na doença mais avançada, quando o paciente não pode mais ser tratado com a cirurgia e nem com a radioterapia. E nós ainda temos a quimioterapia feita junto com a rádio. Nessa situação, o papel da quimioterapia é estimular a radioterapia e melhorar os seus resultados. Então, como você pode ver, nós temos muitas indicações de quimioterapia. A que mais se desenvolveu foi exatamente a quimioterapia feita logo após a cirurgia, com a finalidade de melhorar o resultado da cirurgia. Na Paraíba, o câncer matou 13.347 pessoas, entre os anos de 2005 e 2009. No ano passado, o Instituto Nacional do Câncer estimou que mais de 8 mil novos casos foram registrados. E a previsão não é nada animadora. E a previsão não é nada animadora.